Vamos que vamos, viu? Chama! Muito prazer, eu sou o Guilherme, você é a... Cu. Não. Cu? Aham, C-U. E seu nome? U-U-A. U. U-A? Cula? U-A. Rua? É porque eu fui criada no exterior, alfabetizada em uma língua que você não conhece. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma resenha. Vocês pediram demais, assim, foi uma chuva de comentários nos meus directs, que eu não sei o que e pá, an, ti, hum. Ele nem reparou que eu tava no meio de uma frase, ele interrompeu e o vídeo aqui segue. Ele só vai ver quando esse vídeo for ao ar, né? Que ele é tão faustãozinho. Pois como eu estava dizendo antes de o Guilherme me cortar com a facada fenomenal, estamos aqui pra resenha, gente, de um robô aspirador. E vocês não vão acreditar. Foi eu que dei. Essa frase eu sei. É isso que tu queria... É, né? Foi eu que dei. Gente, eu dei um presente para ela. É inacreditável, gente. Eu tô chocada até agora, mas foi o Guilherme que me deu. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui se chama Joaninha Gigante. Não. É o Joaninha. O Joaninha. É o nosso apelido. É o nome dele. Quando eu mostrei ele lá nos stories, todo mundo ficou enlouquecido. Faz resenha, faz resenha, porque ele é um robô. Ele é um robô aspirador que ele custa abaixo da média daqueles robôs que são caríssimos. Isso. Foi por isso que o Guilherme me deu. Quando eu mostrei lá no Instagram, muitas pessoas falaram que ele parecia uma Joaninha, mas eu prefiro que fique o Joaninha do que a Joaninha, porque no caso eu sou dona e aí eu me sinto no direito de nomeá-lo. E aí eu nomeei como Joaninha. Eu acho que quem devia nomear era quem deu. Ah, eu como, né? Que saiu do bolso, assim, tipo... Deu porque quis dar. Agora deu tá dado. Não, quis dar não. Tu fica botando pressão pra mim que você ia ganhar um presente. Presentes. É. Presentes? Presentes. Ah, isso tá bom? Não tá bom. Tem anos que eu tô pedindo. Aí deu isso aqui... Tá reclamando? Quero mais presentes. Ah, tá. Achei que tava... Quem não gosta? Dá tempo de eu devolver, hein? Não vai devolver. Não vai que deu tá dado, meu filho. Quem dessa de vai devolver? Isso aqui... Não, vou perguntar pra vocês. Quem gosta de ganhar presentes? Eu acho difícil ser alguém que dizer que não gosta de ganhar presentes. Se você não gosta, você é estranha. Queria te avisar isso aqui. Pois então, o Guilherme me deu um robô aspirador. Que era um sonho da minha vida. E a gente decidiu trazer a resenha aqui porque vários de vocês pediram lá no Instagram. Porque ele tem um preço muito mais acessível que os robôs mega famosos daquela... Tipo, iRobot. iRobot. É, eu não tô ainda nesse nível do iRobot. Mas eu já tenho muitos laser. Vai, Guilherme. Fale mais sobre o seu presente. Vamos lá. Vamos falar desse presente que era pra ser um unboxing. Mas já foi usado. Já tá... O bicho tá aqui. Trabalha. O bichinho assim, ó. Trabalha. Gente, sábado, domingo, segunda, noite, tarde, manhã. Não tem brincada. Não tem. É isso aí. O bichinho trabalha. Não reclama. Mas é porque pra fazer a resenha a gente tinha que usar, né? Exatamente. Porque se não tinha como fazer a resenha. Vamos pegar a caixa dele, por favor. Um toque de um... Não, não. Em uma palma a caixa vai aparecer aqui. Três, dois, um. Aí tu bate palma comigo, Caio. Pra nós fazer um... Não, eu pareço com a caixa. Você bate palma. Então vou bater a palma aqui e vai aparecer. Pronto. Tá aí a caixa. Um toque de mágica, né? Talvez essa edição tenha ficado tosca, mas... É isso aí. A gente não é acostumada a fazer challenge. Ele veio nessa caixona aqui. Fiquei bem surpresa quando abriu o presente porque... Não esperava, né? Era um seu antigo e eu não esperava mesmo vindo do Guilherme, que nunca dá nada. Dá uma coisa tão cara. E aí... É... Ele vem aí. Eu tô feliz com o presente que eu dei, que eu gastei um monte de enelhama aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeira vez que eu tô fazendo unboxing. Meu sonho é fazer unboxing. Mas já tá aberto? Como é que vai ser unboxing? Ah, mas assim, é só pra falar, mostrar, entendeu? Vamos lá. O bichinho aqui, ó. Tem um sistema antiqueda. Vamos botar a caixa aqui, então. Quer ver também? Quer botar em cima? Ele tem um sistema antiqueda. É varre, aspira e passa pano. Passa pano pra alguém? Não, ele passa pano no chão. Essa foi uma piada. Vou pegar o pano para mostrar pra você. Abre-se a caixa. Aqui está o pano. Olha que da hora o pano. Isso aqui é um pano. Você vai encaixar embaixo dele. Você vai botar seu detergente, seu alvejante. Não sei lá o que você vai botar aí. E ele vai, ó. Viu? Meu, da hora. Isso aqui eu achei da hora. Vou mostrar na câmera 2 aqui pra vocês. Aqui tá o paninho, gente. Olha que da hora. Tem uma textura bem legal, assim. Bem interessante. Eu não usei ele ainda. Não sei nem se vamos usar. Mas assim... Agora vamos lá falar por quê. Por quê? Esse paninho, o Guilherme me informou. Ainda não olhei no site. Mas vou... Vou olhar. Vou escrever aqui pra vocês quanto custa um pano desse. Óbvio que você pode, em casa, fazer isso aqui manualmente. Recortar seus panos e colar aqui embaixo. Porque aqui embaixo tem um velcro. Não precisa colar porque é um velcro, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Qualquer coisa... Aqui tem um velcro. Aqui tem outro velcro. Qualquer pano vai enganchar no velcro. Exatamente. Só que a Multilaser vende esses paninhos. Eu falei pro Guilherme. Precisa aqui passar no chão? Já era. Aqui em casa a gente entra uma poeira, assim, descomunal. Se você vê o tanto que esse bichinho já puxou de pó. Você entende o nível da minha rinite aqui nessa casa. E aí, eu falei. A primeira vez que ele passar esse pano, já amém Belém. Eu acho que vai detonar. É. Então a gente provavelmente não vai usar o pano. Vou usar. Porque já que veio, né? Eu vou usar. Mas assim, não sei se eu vou continuar comprando o pano. E pra lavar é bem complicado. E manter esse pano limpo. Porque venha um só. Eu achei isso aqui miséria. Eu acho que tinha que vir pelo menos dois. É. Mas já que é presente, não vou reclamar. Tá bom. Então ele tem uma autonomia de duas horas também. A gente não deixou ele duas horas ligado. Eu acho que vai até mais, tá? Eu também acho que vai mais. Assim, porque a gente já deixou bastante tempo. Várias vezes a gente já ligou ele aqui. Você encarregou uma vez só. Ele já usou ele. A gente carregou quando ele chegou. Eles falam pra você carregar sempre a bateria completa. Que é quatro horas. Quando você liga pra carregar, ele pisca várias vezes o verde. E aí ele fica piscando o verde. Quando ele para de piscar, ele tá carregado. E depois disso, eu já botei ele pra trabalhar, gente. Até dizer chega. Pra gastar o dinheiro que o Guilherme gastou. Pra compensar, no caso. Exatamente. Ele já limpou tudo. Porque ele já aspirou de coisa, gente. Não tá no gibi. E a gente não recarregou ele ainda. Mas agora, ontem, ele deu uma regada. Já tem quase uma semana que ele tá aqui limpando. Pega a fonte. Fonte. Ele vem com uma fonte aqui, tá, gente? Não é pilha, não é bateria. É uma bateria interna, mas você liga aqui na fonte. É uma fonte... Eu vou falar pra vocês aqui, ó. 19 volts, 06 miliampéres de saída. Tá? Ele é bivolt. É, que é muito útil. E tem um ano de garantia. Tá aqui na caixa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá no cantinho ali embaixo. Um ano de garantia. Aqui, ó. Viu? E é isso. E quando ele tá funcionando... Porque eu até pesquisei na internet. Eu falei, Guilherme, acho que você me deu um negócio quebrado. Ele fica piscando, eu não sei porquê. Vocês estão vendo a imagem aí, ele piscando? Duas luzinhas. Ele fica piscando verde e vermelho. Verde e vermelho. Sendo que a vermelha é onde tá o desenho de bateria. Isso. E aí eu olhei no site, é isso mesmo. Enquanto tá funcionando, fica piscando as duas luzes. Mas eu acho que seria mais interessante. Enquanto ele tá carregado, fica a verde. E quando ele tiver com a bateria fraca, acender a vermelha. Mas não sou desenvolvedora de produtos. Longe de mim, tá me intrometendo que eu sou só youtuber. Por causa da luzinha vermelha, ele deixa de fazer a função dele? Não. Exatamente. Então? Não, mas eu digo... Isso é coisa de gente velha, chata. Não, não. Vou voltar agora. Ele não tem nenhum sistema, gente. Tipo celular, 10%, 20%. Então quando ele fica piscando, parece que tá com problema. Pra mim é muito óbvio. Comente se você concorda com o raciocínio do Guilherme ou meu. Tá carregado, ele fica com a luzinha verde. Sim, sim, sim. É só pra... Quando ele tá fraquinha... Ia causar intriga aqui mesmo. Acende a vermelha. Então tá. Acho que não faz sentido ele ficar piscando a vermelha enquanto tá funcionando. Tá, vamos falar algumas características dele aqui rápido. Ó, ele vem com as... Vou te mostrar aqui na câmera 2, ó. Eu vou tirar aqui, ó. São as pás que fazem a limpeza. Olha só. Não são pás. São pás não, são... São vassouras. Vassourinhas, é. Elas ficam girando, o produto entra e vai jogando pra dentro. E aí ele faz o seguinte. Aqui tem a tal da sucção. Aspiradorzinho. É um aspiradorzinho mesmo. Ela joga... Ela joga aqui pra dentro a sujeira e o negócio entra aqui, ó. A sujeirinha. Na verdade, as pás, eu acho que elas funcionam pra tirar as coisas das beiradinhas. Tanto que você pode usar sem isso aqui, ele fala. É. Mas eu prefiro... Eu já vi que a sujeira, quando ela entra, gente, ela entra daqui pra cá. Essas pás, essas vassourinhas, gente, você tira e você pode usar tranquilamente sem elas. Mas aqui, ó, tem meio que um rodinho, que eu tô me questionando agora, porque ele é molengo aqui. Mas eu acho que ele é molengo mesmo, não? Pra ele se adaptar superfície, talvez. É, porque daí ele fica, tipo, pegando mais pra baixo, mais pra cima. É. Eu acho. Aqui ele tem as rodinhas, ó. São as rodinhas que fazem ele andar, não é não? Isso. E aqui mudar o movimento. Exatamente. E aqui você tem os velcros, tá? Aqui é os velcros pra colocar o tal do paninho, tá? Prender o paninho aqui, ó. Fica assim. Isso, exatamente. Agora, deixa eu falar um negocinho. Esse produto, o diferencial dele, que eu acho que é o que deixa ele mais barato, você não pode fazer mapeamento de locais com ele. Eu não posso, porque esses robôs que são muito caros, você manda ele andar na sua casa e ele escaneia a sua casa inteira e você tem esse desenho no celular e você consegue controlar ele pelo celular. Eu quero que limpa a sala, limpa tal lugar. Ele volta sozinho pra base. Essa parte eu acho meio que besteira. Porque a gente, pra gente, no caso, nosso estilo de vida é porque a gente trabalha em casa. Então, colocar ele pra carregar, até porque ele demora muito gastar bateria, não é algo que eu acho que eu pagaria muito mais pra ele voltar pra base dele e carregar sozinho. É, eu acho que não vale o investimento. Porque esses aí que tem que volta, que mapea... Eles voltam sozinho pra onde carregar. É muito mais caro, tipo, ele custa... Quatro, cinco vezes mais caro. É, eu sei que nos Estados Unidos ele custa, tipo, oitocentos dólares, não é? Seiscentos? É, então é muito mais caro. Então é muito caro. Se eu for colocar no Brasil aqui, meu filho, depois eu vou falar o valor aqui. Depois vai aparecer o valor dele aqui. Sobre essa parte de carregar, eu acho besteira. Sobre a parte do mapeamento, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, a nossa sala aqui é bem grande. Então, como ele tem mapeado, ele ia fazendo a sala inteira, num movimento tipo zig-zag, o movimento que você escolher, e ele vai limpar a sala inteira. Esse aqui, ele tem um sensor aleatório. Ele faz movimentos em espiral, ele consegue fazer zig-zag e ele faz cantos, mas você não consegue escolher isso. Ele faz o que dá na telha dele, e o Joaninha tem a própria personalidade. Ele é um robô de personalidade. Ó, mas uma coisa que ele tem aqui, sensor pra ele não cair de degrau na escada aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É bem aqui assim, ó. Isso aqui é um sensor. E você consegue ajustar, se o chão for escuro. É, aqui eu consigo ajustar, aqui, aqui e aqui. Porque daí, quando chegar no degrau, ele vai chegar e vai voltar. Ele não vai se jogar, gente. E eu já vi que ele faz isso aqui em casa. Eu coloquei ele num lugar aqui, você liga aqui, tipo, em cima da mesa. Pra quem tá ligado? Ai, meu Deus. Ele não vai cair. Se o Joaninha cair, ele é uma decepção pra todos nós. Vamos lá. Não, você não põe a mão, que ele vai chegar até na beira. Deus me livre. Aí, voltou. Obrigado, senhor. Ó lá. Viu? Ele não cai, ó. Olha só, meu. Ó. Ele não cai, ó. Vem, Joaninha. Ó, espertinho. Se ele cair, é um belo de um tom, porque essa mesa é bem alta. Ai, meu Deus. Não, desequipamento na frente aqui, meu. Que medo. O Joaninha é cobra criada, não caiu. O Joaninha é muito louco, meu. Então, esse sensor dele é muito bom, porque eu já tinha testado se o Guilherme tá por perto. Eu ligo e ele vai nas beiradinhas. Nossa, que malandra, meu. Ele vai nas beiradinhas e não cai. Eu vou te falar, deu um medo aqui agora. Eu já tinha testado. Vamos lá, vou falar outro negócio dele aqui, ó. Que é legal. Olha que é legal. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo que isso aqui mexe? Vamos filmar isso no chão pra vocês. É, isso no chão, o que que é? Vem o chão, ele bate, ele reconhece, aí ele bate, gira, bate, gira, até sair do sensor aqui. Aí ele começa a andar pra cá. Aí ele segue outro rumo. Aí ele encontrou outra parede, ele bate, volta pra lá, vai, e assim. Aí aqui, ó, vou mostrar aqui de novo. Eu tô empolgado, gente. Foi eu que dei esse presente. Essa parede voadora, assim, bate. Ó, isso aqui é plástico, tá? Ele é todo montado de plástico. Ele é todo de plástico. Aí aqui nessas ranhuras, ó, isso aqui é borracha. Que é pra proteger o produto, tá? Isso, e proteger a parede também, porque ele bate imóveis, tá? Ele chega na cadeira, eu acho bem interessante. Quando o lugar é circular, tipo a nossa mesa aqui que é redonda, ele bate no... Aí ele vai arredondando e ele vai limpando ao redor da mesa. Não é que ele bate, desiste, muda a direção completamente, não. Se o negócio é circular, ele bate e ele vai limpando ao redor todinho. Gente, eu vou falar um negócio pra você. Depois ele segue o rumo dele. A gente tá tão empolgado com esse produto que eu... Que ele recebeu até nome. É, ele recebeu. Nada que tem nome, mas ele é o Joaninho. É... Eu acho que você na sua casa pode estar falando assim, gente, isso aí é mais velho que andar pra frente. Gente, isso aqui pra mim é uma conquista nossa, pessoal, né, Marina? Principalmente minha, que sou a dona e proprietária do Robô. Por isso que eu tô feliz de mostrar isso aqui. Aí você vai falar assim, mas pra onde que entra a sujeira e pra onde que ela vai? Ó, ó. Mostra ali na segunda câmera. Eu só dou uma... Aqui é fácil. Você é cuidado com o Joaninho. Fácil de tirar. É uma tampa, tá? Aí aqui é um reservatório de imundícias, tá? Você levanta a tampinha aqui, ó. Pera aí. Ele tem a tampa. Tem um filtro. Ele tem um filtro. Eu já tirei a sujeira aqui. Alguém te limpou. E a sujeira entra de lá de baixo pra cá pra cima. E ela fica aqui. Mas eu vou mostrar aqui agora pra vocês como a minha casa é imunda, que eu não sei dar uma tampa sujeira. Não, é. A gente passa um pano aqui, o negócio tá louco. Eu vou botar ele pra aspirar de novo e eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica cheio de sujeira. Exatamente. Uma das reclamações que eu vi depois que o Guilherme me deu o produto, eu fui lá fuçar na internet. Que eu sou essa pessoa que fica fuçando. E aí o povo reclamando que esse reservatório deles é muito pequeno porque ele só tem 30... Pera aí, ele tem 30 alguma coisa. Não lembro. 3ml? Sei lá. Enfim, gente. Eu, quando eu uso o aspirador aqui em casa, a gente tem o aspirador grandão. Então, a gente usa, a gente tira o lixo e segue a vida. Eu não fico um ano juntando sujeira. Então, ele consegue limpar, sei lá, um dia, dois dias, três dias inteiros e você vai lá e tira a sujeira, né? É um negócio assim que... É. Porque vai ver que é o costume da pessoa de não limpar o aspirador. Mas eu não acho que esse reservatório que eles chamam de pequeno... Não achei pequeno, não. Aqui, o movimento nosso aqui não é pequeno. Tem aqui mais de 100 metros quadrados. E ele limpa tudinho. Tudinho. E aí, o que eu falei pra vocês, entra bastante poeira aqui em casa. E mesmo assim, não enche o reservatório dele. Outra questão... Hum... Mais nada. É isso aí, né, Mariana? Eu esqueci. Muito obrigado. Não, pera aí. Outra coisa sobre o Joaninha é... Aqui em casa a gente tem um tapete que eu vou mostrar a imagem pra vocês que ele tem um pelinho meio alto. O Joaninha não tem capacidade nem física nem financeira de andar sobre esse tapete. Ele não consegue. Igual, eu duvido que ele andasse sobre esse aqui. Não tem muita foto só. Nós temos um tapete... Dois tipos de tapete aqui. Um tapete... Esses lisinhos. Sem pelo nenhum. E um tapete com cabelo que você tá vendo já na imagem aí. Tu vai ver que ele tá entrando nos pelinhos. E ele trava. Isso aqui... Tá puxando já os cabelos. Ele já tá travando o Joaninha. O Joaninha... Não, é mesmo sem isso aqui. Ele não tem força pra ficar andando e aspirando. Deixa eu terminar o raciocínio. Já esqueci. Isso aqui tá puxando os pelinhos. Isso aqui fica puxando os pelinhos. E aí ele trava. Aí em vez de ele ficar forçando o motor. Ele fica achando em poucos segundos. Aí ele dá um apito e desliga. Então ele tem uma proteção. Porque se você sai de casa... Quando você sai de casa... Quando você sai de casa... Ah, vou deixar o Joaninha trabalhando. Aí ele entra no tapete e fica ligado. Pode estragar. Então ele tem um sensor que ele desliga automaticamente o produto. Isso eu achei bem legal. Quando ele engancha em coisas assim... É. Igual... Ele sempre engancha na cadeira que o Guilherme edita ali. Porque ela... Ela cabe ele embaixo, mas depois ele não consegue sair. Ele não consegue sair. Fica com medo. Aí ele vai e desliga. Ele desliga, é. Eu achei muito legal isso. Porque eu fiquei com medo dele enganchar. Eu falei, Guilherme, ele engancha e vai quebrar. Ontem o Joaninha também aprontou uma. Mas eu descobri que os... Os robôs... Ah, vou ligar ele de novo aqui, gente. Não podem fazer isso. Vamos lá. Ele engancha em fios, tá? Olha lá. A esposa está vindo aqui na opção da câmera. Ah, não. Vou ligar aqui agora. Olha lá. Joaninha está aqui e trabalha. Ele vai bater na sua câmera, na tela ali. Vai não. Ó. Peraí, vai bater aqui. Ó, ele vai bater, ó. Ó. Bateu, voltou. Ai, que medo, cara. Se quebrar, foi o Guilherme. Joaninha aspirou na mesa. Ele vai derrubar a sua tela, cara. Tem um retorno aqui, gente. Ele retornou a tela bem na beiradinha ali, que se quebrar, o Guilherme vai apagar. Isso. Pronto. Ele faz um barulhinho. Bem baixo, tá? Nem se compara ao barulho de um aspirador. Ah, não. Nem compara mesmo. Quando liga o aspirador, todo mundo aqui em casa fica atordoado. Ele é um negócio que ele fica aqui, óbvio que não dá pra gravar com ele limpando, mas não incomoda. E o que eu estava falando, quando o Guilherme decidiu ligar o aspirador, ele engancha em fios. Que é uma dica pra quem tem isso aqui. Ele pegou, quando eu vi, ele estava com o fio do meu notebook todo enrolado. Enrolado. Ele enrolou todo e chegou um tempo e ele travou. Ele trava. Mas assim, muito fácil de... Você falou o preço da brincadeira aí? Vou falar agora. Vou falar agora que você tem até desconto já. Que eu já comprei com valor, que estava com desconto. E o valor diminuiu ainda mais. Uau! Tá quanto? Eu paguei R$4,99. Ele estava R$6,99. Eu paguei R$4,99 no promo. E aí, depois de uns dias, ele baixou pra R$4,79. R$20,00. É. Eu vou deixar o link aqui pra você comprar com o meu link. Porque a gente ganha comissão. E talvez o Guilherme consiga receber de volta o dinheiro que ele gastou com esse mil pra gente. Exatamente. Se você tiver interesse num Joaninha... É. Comprando nos nossos links Amazon, a gente ganha desconto na Amazon. E você também ganha desconto. É. E se tu comprar com o Prime, assina com o Prime. Que às vezes o frete sai mais caro pra sua região. Você paga R$9,90. E aí você usa o Prime. Ele te entrega rápido. Com o frete travado em... É frete grátis. Tregou em um dia, gente. Tregou em um dia. Um dia. Eu comprei no outro dia e chegou. Deixa eu só fazer uma deda. Eu também tenho um link do Prime. Se você fizer o cadastro pelo meu link, você pode usar por 30 dias de graça. Todos os benefícios Prime, frete grátis. Ou seja, você usa o frete grátis usando os 30 dias grátis. Pronto. E você pode cancelar a hora que você quiser. Se você não quiser. E se você quiser continuar, que eu acho que vale muito a pena, é R$9,90 por mês. Mas usando o meu link, você testa por 30 dias de graça. Dá tempo de você comprar. E se não gostar, você pode cancelar o Prime. É isso aí. Enfim. Eu gostei muito disso aqui. Eu vi várias pessoas me falando. Ai, Marina. Então você vai amar o outro. Óbvio que eu acho que... O outro, sei lá, gente. Custa igual se o Guilherme falou, R$800 dólares. É muito caro, gente. É oito vezes mais que custou esse. Então, assim... O tal do iRobot lá, tá? Que a galera fala que é o... Que é o top, que é o que criou o negócio. É, que conversa com você, pergunta como é que tá seu dia. Mentira, mas é... Mentira. Esse aspirador, inclusive, quando ele liga a aspiração... Deixa eu virar aqui. O Guilherme disse que não achou muito forte. É... Ele não suga, igual o aspirador quando... Deixa eu desligar. É pra falar. O aspirador aqui, quando você liga e põe a mão, você fala... Gente, esse negócio não puxa nada. Porque o aspirador que a gente tem aqui em casa, quando gruda assim, arranca até um dente. Mas isso aqui, parece que não puxa tanto. Quando você vê a sujeira que ele puxou do chão... Ainda mais pra mim que tem alergia. Então, o tempo todo que eu ligo, já que eu ganhei o presente que foi caro pra caramba... Eu ligo o tempo inteiro, ele vai rodando... É. E vai dando uma limpadinha ali no ambiente, gente. Não é uma faxina, né? Ele é um ajudantezinho. Enfim, eu gostei demais do meu presente. Fica aqui a minha resenha. Eu gostei. Acho que ele valeu o preço. Com os concorrentes de mercado dele, nem compara, porque... Não é. De questão de... Vou limpar a caixa. Nossa, que chique. Tá suja. De questão de concorrência, eu acho que ele tem o melhor valor, tá? Custo-benefício. Quando eu comprei, eu falei... Pô, será que eu comprei certo? Será que... Porque os outros são muito mais caros. Aí tu fica com aquela dúvida, né? Mais cara. Ele faz um trabalho muito bom. Ele faz um trabalho muito bom. Tirou o cabelo lá da Marina, que é a Marina. Nossa, ele puxa muito cabelo. Marina, meu... Cê é louca. Eu vejo atualmente cada fio, meu. Ok. É cabelo no chão todo. Cada fio que cai e ele vai puxando bastante. Ah, outra coisa. Junta fio, ele fica sempre... Isso aqui fica sempre girando, tá? O fio vai entrando aqui também. Aí você tira isso aqui. Você só pega o cabelo e puxa. E joga no lixo e tá pronto. Tá novinho, viu? Ele começa a enganchar no tapete. Ele começa a esticar assim pra um lado, pro outro. Aí tu fala assim... Meu, arrebentou isso aqui já. Aí tu só vem, tira o cabelo, faz assim, ó. E o bicho tá novo de novo. Isso aqui já foi bem usado, já. É isso. O Joaninha pra mim é nota 10. Gostei do Joaninha. Adorei ele. Muito obrigada pelo presente. Espero em breve ganhar outro pra eu vir aqui resenhar pro pessoal. Outro Joaninha? Outro presente. Ah, tá. Outro Joaninha não, porque um é suficiente. Se você tiver uma ideia aí, por que vocês não resenham tal coisa? Que, né? Caiba no bolso, né, gente? No do Guilherme, de preferência. É, vai ser no meu, né? Fala aí pra gente nos comentários. É isso aí. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, clica aqui no gostei se você gosta de resenha de tecnologias. Tá aqui a nossa resenha desse canal maravilhoso que se chama Com Nós. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deixa o like, compartilha, te inscreve. Passa pra alguém o link aí pra ela comprar se ela tiver interesse. Passa o meu link que eu vou deixar aqui na descrição. É isso aí. Beijo. Falou. Tchau.